Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Vídeo de hoje, sábado, dia de macroeconomia, e eu vou falar sobre um assunto que é pouco explorado pela mídia tradicional, que é como o governo pensa em investir o nosso dinheiro, afinal nós pagamos os impostos, no próximo ano. E tudo isso a gente consegue ver no projeto de lei orçamentária anual. Logo depois da vinheta a gente já começa. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Bom, sempre que a gente fala sobre o orçamento anual do governo federal, a gente precisa pensar como ele funciona. Ele nada mais é do que uma forma de previsão. Então o governo prevê quanto ele vai arrecadar nesse próximo ano, e quanto ele vai ter de despesa no próximo ano. Ele ainda não sabe quanto ele vai arrecadar e nem quanto ele vai ter de despesa. Então ele parte de algumas premissas que a gente vai ver, mas no final o que a gente tem? Que a quantidade de despesa vai ter que ter a mesma quantidade de receita. Nem que tenha que contrair novas dívidas para pagar essas despesas, porque todos os gastos que são feitos vão precisar ser pagos. Então a gente vai ter essas duas contas batendo. E aí a gente consegue ver tudo isso nessa projeto de lei orçamentária anual de 2019, que já está aparecendo aqui na tela e que eu vou colocar o link lá embaixo na descrição do vídeo. A primeira coisa que a gente vê no orçamento é que ele é dividido aqui em três partes. A gente tem o orçamento fiscal que compõe a parte da dívida pública e que também tem os gastos dos poderes legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público da União, Defensoria Pública da União. Esse valor aqui de 2,2 trilhões de reais. Depois a gente tem o orçamento da Seguridade Social, 1,1 trilhão de reais, e que não tem apenas a parte de Previdência. Aqui eu estou falando de Seguridade como um todo. Então a gente tem aqui gastos com serviços públicos de saúde, por exemplo, com Bolsa Família, são hospitais, médicos, além, claro, dos benefícios da Previdência Social, como aposentadorias, pensões e etc. E a gente ainda tem aqui o orçamento de investimento das empresas estatais, que é o dinheiro que o governo investe em empresas como o Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, Eletrobras e várias outras empresas estatais, até de portos menores. Esse orçamento total previsto para 2019 é 3,4 trilhões de reais. Para a gente ter uma ideia, o PIB dos últimos 12 meses está aí girando em torno de 6,5 trilhões. E esse valor de 6,5 trilhões, a gente não tem uma carga tributária, pelo menos ainda, está acima de 50%. Então boa parte desse orçamento vai ser custeado à base de dívidas. Outra parte é a parte de impostos e contribuições e taxas que nós pagamos para que os governantes possam ter dinheiro para trazer aí os benefícios que a população espera e que, na minha visão, eles não conseguem fazer há muito tempo. É importante citar também, antes da gente continuar, que esse projeto vai virar uma lei orçamentária anual e ele é votado e tem que ir para o presidente sancionar até o dia 22 de dezembro. Então até lá vão haver outras avaliações bimestrais para ver se as premissas se mantêm e os deputados, senadores, os parlamentares, eles podem fazer algumas alterações que eles queiram. Quais foram as premissas usadas para fazer essa proposta de lei orçamentária? A gente tem aqui a inflação no período 4,2% esperada para o ano que vem, crescimento do PIB 2,5%, taxa de câmbio média R$3,62. Quando a gente vai aqui no boletim Focus, a gente vê que bate mais ou menos. A gente vê que o PIB aqui 2,50% para o ano que vem, a inflação eles botaram 4,20 hoje, a expectativa é 4,11 e a taxa de câmbio média está lá como 3,62, a expectativa é 3,70. Enfim, na IPCA eles foram um pouco mais pessimistas, no câmbio um pouco mais otimistas, mas o que importa aqui é que são premissas que são válidas, premissas que estão dentro daquilo que o mercado espera, isso é uma coisa positiva. Enquanto isso, o salário mínimo, aqui a gente vê que vai ter um reajuste para R$1.006,00, hoje ele é R$954,00, então a gente vai ter aqui um aumento de 5,45%, inclusive com um ganho real, ele vai estar sendo reajustado acima da inflação. Lembrando que esse salário também acaba impactando as contas da Previdência Social. É importante citar também que as receitas e despesas no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, elas se dividem em duas partes, você tem a parte primária e você tem a parte financeira. As receitas primárias correspondem às provenientes da arrecadação tributária, com impostos, taxas e contribuições, assim como receitas que o governo consegue gerar por meio do seu próprio patrimônio, como aluguéis e dividendos, por exemplo. Já as despesas primárias são gastos do governo para prover bens e serviços públicos à população, além dos gastos necessários para a manutenção da estrutura do Estado. Se essa receita, menos despesas primárias, der um déficit, ou seja, se arrecadar menos do que a quantidade de despesa que existe, é necessário haver uma contrapartida na parte financeira. Ou seja, na parte financeira, o governo vai ter que contrair mais dívida do que vai ter de gasto em dívida para custear esse Estado que está gastando mais do que arrecada, assim como acontece na nossa casa. Então, vamos ver aqui como é que funciona isso. A gente vê aqui que o Brasil está recebendo 1,574 bilhões de impostos, taxas, contribuições, aluguéis, dividendos, etc. E está gastando 1,7 trilhão de bilhões. Então, a gente vê aqui um déficit primário de 139 bilhões. É aquele superávit primário que a gente teve lá atrás, por um período bem grande, que fez o Brasil crescer, principalmente lá de 2013 a 2013, mais ou menos. ele se perdeu. E é uma das consequências quando ele se perde, quando você tem um Estado que gasta mais do que arrecada, que ele tem que reduzir gastos. Então, o país como um todo acaba crescendo menos. E é isso que a gente está sentindo ultimamente. E as empresas que a gente investe na Bolsa também estão sentindo. O que é importante a gente citar aqui é o déficit da Previdência aqui vai subir mais um pouco, vai chegar em quase 220 bilhões. e essas despesas discricionárias aqui, que são despesas que o governo tem capacidade de mexer, que não são despesas obrigatórias. Por exemplo, os benefícios da Previdência Social, o governo não pode mexer sem mudar a lei. Ele é obrigado a pagar. Despesas de pessoais e encargos, ele é obrigado a pagar. Aquele valor que ele recebeu dos Estados e dos municípios, ele é obrigado a repassar transferências intergovernamentais. E aqui é o que ele pode mexer. Então, quer dizer, a margem de manobra do governo está cada vez menor. São 112 bilhões. Enquanto isso, a gente vê aqui a parte financeira correspondendo à mesma variação aqui. Ela tem um superávit de 127 bilhões. Por quê? Porque é a parte que o Brasil vai ter que pegar a mais, vai ter que contrair a mais de dívida. Ele vai rolar 758 bilhões de dívida e vai contrair 928 bilhões de dívida nova. Está 666 bilhões para pagar juros e amortização. É claro que aquela dívida que você contrai para pagar amortização, ela não aumenta completamente, porque diminui o total da dívida. E ainda para pagar demais gastos aqui. Vamos ver agora alguns dos gastos que o governo faz. E eu espero que vocês não fiquem chateados. Bom, vamos começar por aqui. Por exemplo, judiciário no Brasil. Para o próximo ano, está estimado gastar 37 bilhões de reais com o judiciário no Brasil. A gente está falando de a maior parte com justiça do trabalho. Depois, a gente tem 27% com justiça federal, 17% com justiça eleitoral. Isso aqui a gente está falando de 6 bilhões de reais com justiça eleitoral, por exemplo. E depois a gente tem os superiores tribunais de justiça, justiça militar e etc. A gente tem aqui legislativa. A gente tem 8,3 bilhões com gastos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E aqui a gente não está incluindo pessoal em cargos. A gente está colocando os gastos na Câmara e no Senado. Ainda tem aqui que se acresce 7 bilhões gastos na presidência. Então, só aqui, se a gente conseguisse cortar uns 30% desses gastos todos, a gente já estaria falando de uma economia em torno de 20 bilhões de reais. A gente passa aqui para a parte da dívida, que é uma parte muito grande também. E aí a gente vê aqui que a dívida tem 1,8 trilhão de reais para serem gastos com a questão da dívida. Olha só, a gente vai ter refinanciamento da dívida interna, serviço da dívida interna, outras transferências, outros encargos especiais, enfim. 1 trilhão e 800 bilhões de reais, que foi o que a gente falou lá atrás. E é muito significante isso. Outra questão aqui que é interessante também é que o governo gasta 30 bilhões, ou pretende gastar 30 bilhões em 2019, com ações de gestão e manutenção de órgãos do governo, incluindo, por exemplo, o pagamento de pessoal ativo da União e a administração de unidades. Como o Ministério da Fazenda, transferências a estados, para os estados e municípios pagarem isso dos próprios estados. Ministério do Planejamento, Advocacia Geral da União, enfim. Além daquele dinheiro de cada um dos ministérios, ainda tem essa parte. Com relação à administração, 30,7 bilhões de reais para esses ministérios, que não tem gasto de administração dentro deles. Aí a gente vem aqui para a parte da Previdência Social. São 734 bilhões de reais. Ele difere um pouco daquele que a gente viu lá atrás, porque são 637 bilhões, como a gente viu lá, para o regime geral da Previdência Social, esse que é gerenciado pelo Instituto Nacional do INSS. Isso são 637 bilhões. Além disso, a gente ainda tem outros gastos, que são os outros regimes de Previdência. Então, a gente tem aqui 637 bilhões da Previdência Básica. E a gente ainda tem aqui 13 bilhões, quase 100 bilhões de gastos da Previdência do regime estatutário. E dentro desse aqui da Previdência Básica, a gente tem aqui 132 bilhões para benefícios previdenciários rurais e 486 bilhões para o pagamento de benefícios previdenciários urbanos. Por isso que algumas pessoas falam que o déficit da Previdência urbana não existe, porque tem 486 bilhões urbano e ela arrecada mais ou menos isso. Então, a gente vê que talvez não existia e agora já começa a existir. O que a gente está falando sempre, a bola de neve vai aumentando sempre. E como um todo, a Previdência Social tem aquele déficit lá que a gente viu de 200 e poucos bilhões de reais. Aí a gente pode passar para alguns ministérios que são mais importantes, vamos dizer. Então, a saúde recebe 114 bilhões de reais e eu vou chamar atenção aqui para 8% em administração. Isso aqui são 10 bilhões de reais de gastos fora da saúde, ou seja, para administrar essa máquina pública. A gente tem aqui 114 bilhões de educação, e a gente percebe aqui que a maior parte é ensino superior. E ainda tem aqui transferência para a educação básica 15%, mais educação básica 5,5%. Em segundo lugar, a gente vê aqui a educação básica. Então, a gente percebe aqui que são os dois maiores, educação e saúde. E a gente tem um muito grande também aqui na Defesa Nacional, 74 bilhões. Quando eu falo que é o principal é tirando os serviços da dívida e tirando a Previdência Social. 74 bilhões na Defesa Nacional, maior deles no Exército. E aqui a assistência social também é muito alta, 92 bilhões de reais. E aí, nessa assistência social, a gente vê aqui a assistência ao portador de deficiência, assistência comunitária e assistência ao idoso. Isso tudo tem gasto aí 92 bilhões de reais. E aqui a gente coloca, por exemplo, o programa Bolsa Família, estimando-se um valor de 29 bilhões de reais para serem gastos esse próximo ano de 2019. Agora, eu vou passar alguns outros e eu quero ficar de olho na parte da administração. Então, a gente tem aqui, Ministério da Agricultura, por exemplo, a administração, 22% de 26 bilhões. A gente está falando aí de mais de 5 bilhões de reais. Imagina se fosse uma empresa, Ministério da Agricultura, com uma administração tão alta desse jeito. E agora, a gente vai falar da máquina pública. Aí, a gente vê aqui, Ciência e Tecnologia, 7,5 bilhões, sendo que a administração geral, 31%. Imagina você abrir uma empresa de Ciência e Tecnologia e você gastar 31% de despesas administrativas. No mundo corporativo, era uma piada. Então, 2 bilhões e 200 milhões aqui em administração. Comunicação, 1,5 bilhão é um orçamento menor, mas 56% é gasto com a administração. Quer dizer, mais da metade do dinheiro não é usado para comunicação, é usado para a administração pública, para pegar a máquina aí do Estado. Mais de 750 milhões vão ser gastos com a máquina pública. E a menor parte com desenvolvimento tecnológico e engenharia, com telecomunicações, com tecnologia da informação, que seriam gastos muito melhores e muito mais bem-vindos para a sociedade como um todo. Aí, a gente vem aqui para a cultura, 1,9 bilhão. A gente tem 36% de novo na máquina pública. Será que não seria melhor passar isso para difusão cultural, patrimônio histórico, artístico, arqueológico? A gente acabou de ver um museu que foi incendiado. Enfim, 1,9 bilhão, a gente já está falando aí de mais 600, 700 milhões aqui em administração. Desporto e lazer, 815 milhões, um dos menores orçamentos que tem. Mas está lá de novo, 24% de administração geral. Enfim, gente, a gente poderia mostrar todos aqui. E vocês vão ver que todas as administrações, tirando a de saúde, que é um orçamento muito grande, 114 bilhões, eles são, no mínimo, acima de 15%. Então, a gente percebe como a máquina pública é inchada no Brasil. A gente percebe quanto custa o judiciário no Brasil. A gente percebeu quanto custa a presidência, o Senado, deputados aqui no Brasil. A gente percebeu também que o Brasil está gastando mais do que ele arrecada. E quando a gente pensa na nossa casa e a gente gasta mais do que a gente arrecada, a primeira coisa que a gente faz é tentar conter os custos. Enquanto isso, a gente percebe dos nossos governantes o contrário. Eles tentam conter os custos que são relativos à população, mas a parte da máquina pública de administração e até mesmo lá dentro do judiciário e do executivo, a gente percebe que eles aumentam aí esses gastos. Então, é importante a gente deixar esse alerta. É muito mais do que o salário do presidente ou do deputado ou a verba de gabinete. É toda uma estrutura que está engessada dentro do Ministério. Porque é muito simples você chegar e parar o salário do presidente ou mostrar que você está fazendo uma contenção de despesa, inclusive na própria carne, quando você tem uma máquina pública aí, que você tem aí 20, 30% de gastos com gastos administrativos. Quer dizer, com coisas que não trazem benefício à sociedade, seja em cultura, seja em esporte, seja em lazer, seja em ciência e tecnologia, seja na defesa nacional. Enfim, pessoal, muito obrigado aí a todos. Abraços, bons investimentos na segunda. E desculpa o vídeo mais longo aí um pouco. Tchau, tchau.